oito e quarenta e nove e já está por aqui o vereador Vinícius Araújo pra gente repercutir aí a sessão da Câmara realizada ontem à noite. Vereador, muito bom dia. Bom dia Eduardo, bom dia a toda a equipe do Clique, um bom dia especial a todos que estão nos acompanhando nesta manhã e também quem nos acompanha através da Rádio Ideal FM. Ontem tivemos uma sessão sem pautas na ordem do dia, devido que a gente nós tivemos uma sessão extraordinária semana passada e foi onde limpou a pauta. onde se foi necessário fazer essa sessão extraordinária, tendo em vista os projetos que estávamos tramitando também diversas emendas que foram colocadas também no projeto do PLC, que trata da questão que nós já havíamos há muito tempo trabalhando na reforma da Previdência aqui no município. Então, ontem não teve ordem do dia, nós queríamos estar ontem em Porto Alegre na audiência pública, mas devido a nossa sessão, não pudemos estar presente, mas foi designado pela mesa diretora o representante da Câmara, o vereador João Pedro Gril, que esteve presente lá e com certeza depois vai estar nos passando o que foi tratado na audiência pública. O vereador Vítor Azambuja, na hora da sessão, também foi comunicado pelo colega dele, que ele teria ido, sabe, para até a audiência pública e não se fez presente na reunião ontem da sessão da Câmara. Então, vamos aguardar para ver essa audiência pública, a gente sabe que é importante devido a... Eu acompanhei toda a audiência ontem da Assembleia. Tu acompanhou daqui? Inclusive tem matéria no Clique, né? Eu fui atualizando em tempo real ali o que o pessoal estava falando, mas uma coisa é certa, né? Não vai ser instalado pela... não vai ter recuo, pode ter uma... Nas praças, né? Isso daí eu já já previa, né? Não, é, isso aí a NTT deixou claro que não tem nenhuma ideia de recuar do projeto, né? Isso e o pessoal estava reclamando que o governo federal e a NTT não estava presente, né? De forma física no encontro. Aí tu olha, eu estou aqui lamentando não poder ter estado presente lá para acompanhar e eles que deveriam estar, que era de grande importância, não estavam presentes, participaram de forma online. Aí tu imagina, sabe assim, ó, o que eles estão nos passando já nesse primeiro momento, assim, de não estar mínima chance para a gente. Temos que lutar para pelo menos esse valor baixar um pouco, pelo menos, porque olha, é muito sério isso daí. Mas pela informação que eu tive, até deputados representantes da reunião não estava presente, é da região. É, só tinha o Daniel da TV, que estava, e o Marcos Vinícius Vieira de Almeida, né? Um federal e um estadual que estavam na mesa, pelo menos ali. E realmente, muito baixa adesão, participação da classe política. É, lamentável, lamentável. E principalmente da população, né? Porque a gente percebe que vai ser implantado o negócio e ninguém vai para a rua protestar sobre isso. É que é difícil, né? Porto Alegre mesmo, a distância que é, a gente sabe que os representantes, nós, vereadores, poderíamos estar representando, para o povo já ficar bem mais difícil. A gente vê nas audiências públicas que em Camacuã, às vezes, tem grande relevância, sabe? O assunto debatido e as pessoas não, não, não vêm, sabe? Participar. Essa participação do, da população, nessas reuniões, é de extrema importância, sabe? Que ali eles podem manifestar, sabe? Toda a revolta em determinado assunto ou apoio, sabe? Em alguns assuntos que, às vezes, são discutidos. Então, vamos aguardar, a gente sabe que é difícil, difícil não, é quase impossível não ser instaladas essas praças de pedágio, o que nós estamos lutando é para que haja uma redução no valor. Mas, mais uma vez, é de lamentar, sabe? Essa questão aí do governo federal, da própria ANTT, esses que são os que estão à frente desse, desse projeto, não estarem presente, para pelo menos ouvir ali, debater e colocar as posições dele frente a frente, olho no olho ali. Então, muito difícil essa situação. Vamos aguardar que isso tenha uma, se resolva de alguma forma que venha não ser tão prejudicial aqui para a nossa região. Imagina que hoje nós temos aqui no município, a gente tem o prefeito aí, prefeito Ivo, que tem lutado bastante para melhorar a infraestrutura da cidade aqui, melhorar o nosso município, no geral, até para atrair novos investimentos, a gente sabe que tem um avançar na infraestrutura aqui, a gente conseguiu recurso para asfaltar ali o nosso distrito industrial, para atrair novos investimentos para Camacuã, atrair novas fábricas, novas indústrias para gerar mais emprego. E agora tu imagina, Eduardo, como é que vai ficar? Será que alguma empresa vai ter assim, ó, a vontade de ter um projeto para se instalar em Camacuã, aqui na região da Costa Doce, com a instalação dessas praças de pedágio? Claro que não. É muito difícil. Então, veja bem. Se nós já estávamos enfrentando dificuldade para atrair novos investimentos para o município, fábricas, empresas, indústrias, para gerar mais emprego, imagina agora com a instalação. a instalação desses pedágio. Vai ficar mais difícil mesmo. É muito complicado. A gente vê aí que cada vez que passa, parece que se cria mecanismo para tirar a possibilidade dessas empresas virem para cá e levar para outras regiões, serras, sei lá, até a própria região metropolitana ali, que a gente sabe que não estão instalando praças de pedágio. Então, isso nos deixa muito tristes, porque a gente vê a população aqui clamando por emprego, sabe, e a gente não vê grandes oportunidades de emprego surgindo. A gente pede para os jovens se qualificarem, procurarem fazer uma faculdade, um curso, buscar mais qualificação. E aí esse mesmo jovem olha para a gente com aquele olhar, sabe, sem uma perspectiva de futuro, sabe. Não vê assim uma situação melhor para eles. E a gente tenta lutar, e o executivo tenta lutar para atrair novos investimentos para o município. E na hora que está organizando a cidade para isso acontecer, vem essa situação aí se desenhando para a instalação de praças de pedágio, que vai tranquilamente impossibilitar para várias empresas se instalar aqui no município. É muito triste a gente ver essa situação aí, mas vamos ficar na torcida, pelo menos haja uma redução nos valores desse pedágio. Já que a gente já tem aqui em direção a Pelotas, as praças de pedágio com o valor mais alto do país. E agora vamos ter mais essas aí que estão se instalando. R$ 15,20. É, é incrível. É incrível. Duas de R$ 15,20 e acho que uma de R$ 8,00 e pouco, né. Para ir a Porto Alegre, vamos ter que pagar essas três para ir, três para voltar, pelo que apresentaram. E se a gente não tiver que entrar em Eldorado, né. É R$ 8,51, se eu não me engano, em Eldorado. Isso. E aí duas de R$ 15,20. Não, aí R$ 15,20 é para cá, né. Sim, mas é... Deixa eu só ver aqui a... Não, tem duas de R$ 15,20 para Porto Alegre. É um em Guaíba, um em Guaíba, outra mais à frente. Só se eles mudaram o projeto, mas é... Se eu não me engano, para nós ir a Porto Alegre, a gente tem que pagar três pedágio para retornar mais três. É R$ 8,15 aqui em Camacuã, R$ 8,15 ali em... Eu não sei se é Barra do Ribeiro. E R$ 2,73 lá na próxima Eldorado, ali já quase em Porto Alegre. Pelo menos apresentaram esse mapa, né. Bom, então é bem diferente do que apresentaram para nós aqui na SIC. Aqui na SIC era o seguinte. R$ 15,20 aqui em Camacuã, ali perto da ponte do Velhaco, por ali, né. Mais R$ 15,20 em Guaíba e depois R$ 8 e os quebrados em Eldorado. E para entrar em Eldorado, para entrar em Eldorado ali, vão dizer, tu quer chegar na churrascaria Minuano ali, tu vai ter que passar na cancela dois e pouco. Para te sair novamente para acessar 116, mais dois e pouco. Esse foi o que apresentou aqui o vereador de Eldorado aqui para nós na SIC. Se já está nesse valor aí, já melhorou bastante. É, foi o Fábio Leal, o vereador que era arquiteto, inclusive. Ele que divulgou. Aí já... E aí tem o mapa, está lá no Clique Camacuã já. Já é mais acessível presente, né. E aí até não sei se não é R$ 8 e 15, metade ida e metade volta. Parece que é algo assim. Seria quatro, então... É, eu acho que... Se passar no mesmo dia, no caso, seria isso? Eu acredito que é isso. Tá, mas aí então já paga um. Não tem como pagar, porque se tu vai só ir, como é que tu vai pagar? Vai ter que pagar oito e pouco aí na volta. Então tu não paga. Só se for assim, porque não tem como eles adivinhar se a pessoa realmente vai voltar ou não. É, ainda tem muita coisa que... É, tem esses ajustes. Mas, de qualquer forma, é para arrebentar mesmo com a nossa região aqui, nessa questão dos pedágios. Então a gente espera que realmente não se realize, sabe, essa questão dos pedágios aí. Outra coisa a colocar, Eduardo, a gente aprovou na Câmara de Vereadores o projeto do Refis, né, que vai possibilitar para aquelas pessoas que têm alguma pendência com o município, questão de PTU, outras questões, que o Executivo possa flexibilizar para eles fazerem esse pagamento. Então as pessoas que estão nos acompanhando neste momento sabem que se tem alguma pendência aí com a Prefeitura, alguma taxa que está atrasada para pagar, o IPTU, alguma questão, agora é o momento, porque foi aprovado na Câmara o Refis, e esse Refis vai possibilitar que a Prefeitura possa parcelar mais esse saldo aí que a pessoa tem que pagar ali para a Prefeitura, e também tirar algumas multas ali que existem. Então, com esse Refis, o projeto foi aprovado na Câmara de Vereadores por 12 votos favoráveis, um ausente e um contrário. Então, eu até publiquei nas minhas redes sociais, parece que o meu colega não gostou, e até foi, eu no meu entendimento, ele faltou com a verdade, porque ele foi dizer que ele votou favorável, o voto dele está registrado lá, ele votou contra. Ah, que ele errou o voto, bom, mas aí a pessoa está sem... sem atenção nenhuma na hora da sessão, o momento importante desse, nós estamos votando num projeto que é importante para a nossa comunidade camacuense, que trata de flexibilizar para as pessoas pagarem, saldarem as suas dívidas junto ao Executivo Municipal, para eles terem uma redução naqueles juros, naquelas multas que tem ali, e parcelar mais ainda para eles conseguirem saldar essa dívida, aí a pessoa vai lá e me vota contrário, e depois vai tentar justificar, vota contrário, você clica lá, você clica o seu voto, você confirma o seu voto. Aí depois de votar, aí não tem o que fazer, a gente tem que ter responsabilidade. Não, o vereador bônus votou contrário, olha o refício. Votou contrário, a pessoa tem que assumir que votou contrário, não tem essa, eu errei o voto, errei o voto, não existe o voto errado. Tem dois, ali no notebook onde a gente vota, tem dois quadros assim, um verde e um vermelho. Todo mundo sabe, apertou no verde, está votando sim, apertou no vermelho, está votando não. É que o negócio é o seguinte, tem vereador que, projeto do executivo, eles querem votar, tudo não. Acabou que ele não entendeu que esse projeto era bom para a comunidade. E aí, vai dizer o quê? Se está contra o executivo, votando tudo contra, tem que assumir a responsabilidade, porque essa daí de ficar em cima do muro. E é o projeto de parcelamento de dívidas do cidadão junto com a prefeitura. É, do Refis. O projeto do Refis, que é tão importante para a nossa comunidade. Aquelas pessoas que têm aí uma pendência junto com a prefeitura, que precisa saudar essa dívida, sabem a importância que tem isso. Vai dar uma redução nas multas, nos juros. Projeto muito importante, esse projeto. As pessoas estavam aguardando, centenas de pessoas estavam aguardando a aprovação desse projeto para conseguir, sabe, ter uma flexibilização melhor para acertar essas dívidas que se tem aí com o poder executivo. E agora isso vai ficar bem melhor. Então, o que me chamou a atenção foi isso, que até eu publiquei a realidade no Facebook. Eu não vou colocar para a população que o projeto foi aprovado por todos os vereadores, quando que a gente teve um vereador ausente e tivemos um vereador que votou contra. Eu tenho que dizer a verdade. Então, como que eu vou dizer ali para aquelas pessoas que estão acompanhando ali na minha página, estão olhando nas minhas redes sociais, que o vereador não votou? O vereador votou ao contrário. Então, ele tem que assumir o voto dele. Então, é só isso que eu digo. Eu achei estranho que ele fez um videozinho, depois até citou o meu nome, dizendo que eu votei favorável, que o vereador Vinícius divulgou. Eu divulguei o que foi. Até, inclusive, imprimi a planilha lá da Câmara para ver se eu não tinha me atrapalhado em alguma coisa, mas, realmente, votou às 18 horas, 53 minutos e 38 segundos, o voto dele foi computado contrário ao projeto. Então, até a hora eu já decorei, porque eu achei muito estranho ele ter ido para a rede social fazer um vídeo dizendo que tinha votado favorável. Eu acho que quando eu voto contrário, eu assumo que voto contrário e pronto. Então, deixar registrado que o projeto foi aprovado, muito importante para a nossa comunidade. dizer também, Eduardo, e agradecer aqui o trabalho que está sendo feito para a Secretaria de Transporte no interior. A gente sabe que tem vários problemas, mas estão procurando atender as reivindicações da comunidade. A gente tem a reivindicação lá no Travessão, lá dos Lóscars, lá na Santa Alta, que liga Santa Alta à Vista Alegre, que essa semana eles vão procurar ver se colocam material lá para melhorar aquela travessão. A situação lá que a gente tem ali na Estrada de Visa também, que eles vão procurar resolver essa semana ali. É muito importante essa estrada para quem tem que ir para o lado da Várzea. Então, a gente está acompanhando todo esse trabalho que vai ser feito ali, porque a Estrada de Visa é ali quem passa a Granja Emília e vai em direção a Pacheca, Capororoca ali. As pessoas estão precisando muito daquela estrada, um patrulhamento ali se faz necessário. E ontem eu estive falando com o pessoal da Secretaria ali, e eles vão providenciar essa semana se conseguir. Está marcando uma chuva para amanhã já, mas eles vão tentar ver se eles conseguem fazer esse patrulhamento o mais rápido possível. E o cascalhamento ali nos Lóscars, ali naquela travessão, que me pediram lá, eles têm uma serraria, e é uma serraria que atinge a grande parte daquela região ali da Bandeirinha, Freguesia, Santa Alta. Então, eles precisam muito daquela travessão em boas condições. Dizer que sexta-feira, Eduardo, vai ser inaugurada a ciclovia. Sexta-feira, às 14 horas, vai ser inaugurada a ciclovia ali, onde eu fui o proponente de colocar o nome, fazer uma singela e justa homenagem ali, o falecido Leomar Bartz, que foi uma pessoa que, quando em vida, ele, para quem não sabe, era o proprietário ali do Hotel Bartz, na entrada da cidade. Quando em vida, ele se preocupava muito ali, segundo o relato dos filhos, em plantar flores nos canteiros ali, na Loureiro, para embelezar, que o dali se preocupava com o próprio time ali que tinha na Coab. Muitas vezes ele disse que dava um café, um lanche ali, para aqueles guris que jogavam bola. Então, eu tenho certeza, se ele estivesse em vida, para ele ia ser um orgulho muito grande ver a entrada da cidade asfaltada e aquela ciclovia e o jeito que está ficando a nossa cidade aqui. Então, foi um diálogo homenagem que a gente fez antes, a gente conversou, claro, com a família, para ver se eles aceitavam a gente fazer essa homenagem, e sabe que tomou emoção, sabe? Então, os filhos ali ficaram emocionados naquele momento, e terça, a sexta-feira, às 14 horas, vai ser o momento que a gente vai estar inaugurando aí, se tudo correr bem, a ciclovia. Sexta-feira agora. Às 14 horas. Vai ser o ato ali. É possível que a placa, conforme a gente estava combinando, agora até vou falar ali com o pessoal da prefeitura, vai ser colocada mais ou menos próximo ali ao empreendimento deles, até porque a homenagem foi feita... Já tem alguma estrutura ali ou ainda não? Já tem alguma estrutura ali ou vai ser colocada? Vai ser colocada. Eu acho que agora essa semana. Tem alguns detalhes que eu quero acertar com eles, que eu acho que alguém da família vai querer falar, vai ver vocês já entrarem em contato, coisa com a família, para a gente cuidar, que seja um ato bem legal ali. Eu acho que é um grande merecimento, um empresário que... Eles ainda, a família continua gerando muitos empregos aqui, eles não têm só o hotel, eles têm empreendimentos aí na parte de imóveis ali. Um dos filhos até é presidente do Sindy Lojas aqui em Camacuã. Sim, sim, eu falo para isso. A família Bartz aí realmente é uma singela homenagem de alguém que realmente fez, quando em vida fez muito para aquele local ali também por Camacuã, e agora a família segue, sabe? Gerando emprego em Camacuã, eu acho que é uma justa homenagem. Então, sexta-feira vai ser a inauguração da ciclovia, que é uma homenagem ao falecido Liomar Bartz. E estaremos lá acompanhando de perto. Então, está previsto para as 14 horas. Se tudo correr bem, o tempo ajudar, eu acho que não tem atrapalho nenhum. Vai ser nesse horário aí de sexta-feira, dia 30. Maravilha. Vereador Vinícius Anaúgio, participando aqui do nosso programa. Obrigado e até terça-feira que vem. Até terça. Quero agradecer o espaço e deixar, parabenizar, Eduardo, pelo trabalho que foi realizado ali, agora sábado, ali na apresentação dos shows, enfim, todo aquele trabalho que você fez ali para a prefeitura ali na Prainha. Parabenizar o executivo, uma grande festa. O prefeito Ivo estava certo, junto com a sua equipe, de tudo o que a organização, tudo o que fizeram. Deu algumas questões ali na parte do horário, mas não estragou o brilho da festa. Que eu vou te contar. As pessoas que estavam expondo ali, vendendo as rapaduras, o quentão, o chope, o pão, o cachorro quente, a batata frita, a grande maioria vendeu 100%. Poucos ficaram com alguma coisinha que não venderam. Foi um sucesso. E ele era o 100% aqui de Camacuã. Quando se criou aquela polêmica, ah, aqui de Camacuã, não sei o que tem. O prefeito pensou naquelas pessoas que vão para ali vender os seus produtos. Muitos deles até, as crianças estão ali sentadinhas no banquinho acompanhando, porque estão vendendo, porque eles precisam daquele lucro para sustentar a família na semana ou no mês. Enfim, o prefeito, quando trouxe shows, esses shows de fora, foi pensando em atrair mais gente, não só de Camacuã, mas também da região para ali. E foi um sucesso. E deu certo, mais de 40 mil pessoas segundo a Brigada Militar. Pois é, e aí tu imagina que essas pessoas consumiram ali. Trouxeram renda aqui para o nosso município, para essas famílias todas que ficam envolvidas ali, parabenizar também os expositores que estiveram ali. Olha, vou citar alguns aqui. A rapadura ali da tenda da Mari, uma delícia, que eu tive a oportunidade de comprar. Eu procuro, sabe, ir em várias barracas comprando, até para prestigiar, sabe, cada um. Ali, a escola Mahatma Gandhi, parabéns. Aquele bolo no pote, uma delícia. Já estamos loucos para experimentar novamente na próxima festa que tiver. A gente já marcou aqueles produtos, eu e a minha esposa e meus filhos, que a gente comprou, para a gente voltar de novo. Ali no El Churros tinha um cachorro-quente também, que nós compramos. Muito bom o cachorro-quente. A padaria que tem ali na frente da prainha também. O filho ali, eu não sei o nome dele, até meu vizinho, me desculpe, eu não sabia o nome dele. Mas estava com uma barraquinha também, vendendo a rapadura, a rapadura de amendoim, uma delícia também. A gente pôde comprar. Também a batata no cone também, muito bom. E o chope. Eu não pude comprar o quentão, porque eu estava tomando chope. E aí não quis misturar. Mas as pessoas que estavam tomando chope ali, o quentão, dizem que estava muito bom também, o quentão das barracas ali. O chope estava muito bom. O churrasquinho também, que estava sendo vendido ali. Bom, então, dá para se dizer que, olha, estão de parabéns os expositores que estavam ali na nossa prainha, ali no sábado, expondo seus produtos. Eu tive a oportunidade de ir em várias. Não consegui em todas, porque eram muitas barracas. Mas eu tenho certeza. A gente foi pegando de uma e de outra, assim, para ver. E, realmente, estão de parabéns o pessoal que trabalhou organizando esses produtos. Muito deliciosos mesmo. Um preço bem bom, preço acessível mesmo, que estava o produto. Eu espero que eles tenham tido aquele lucro esperado, porque não adianta só vender tudo o que levou. Quero saber se eles tiveram lucro, que eu estava muito preocupado. Porque nas redes sociais, Eduardo, sei que nosso tempo estourou, mas eu tenho que dizer isso aqui. Nas redes sociais eu pude acompanhar até alguém querendo boicotar a festa. Algumas pessoas dizendo, não vamos na festa, porque é daquela polêmica que surgiu de não contratar tantos shows daqui. Mas eu vi o traguinho tocando lá. Eu vi o nosso carijó, que está sempre caminhando ali na volta da prainha, e, em seguida, ele brinca com o meu filho também ali, que é o meu filho, fica indo na prainha, o pequeno, de quatro anos, e ele brinca com o guri, e o guri diz, é o meu amigo, será que o meu amigo vai estar ali hoje? É o carijó, que caminha na volta da prainha ali. Então, tantos acompanharam o show dele ali, e são camacuenses. E tinha que se trazer algum show de fora. A gente tem as nossas bandas aqui, que são muito boas, mas elas vão ter oportunidade de, em outros eventos aqui no município, elas participarem. Então, eu vi que nas redes sociais, algumas pessoas, eu acho que sem nem perceber que quem estaria expondo, já estava fazendo a rapadura, já tinha comprado todo o estoque de produtos para expor. Alguns chegavam a dizer lá nas redes sociais, sem nenhuma responsabilidade, ó, quem sabe nem vamos na festa. Que absurdo isso. Por causa de uma polêmica que se gerou de uma coisa que a gente sabe que não era tão séria, sabe? Que isso tem como resolver. Essas bandas vão ser contempladas em outros shows, e já foram contempladas pelo município, e vão seguir sendo prestigiadas pela população camacuense. Sempre que tiver uma oportunidade, vão estar participando. Mas, gente, ali era um evento que acontece uma vez. fazer um ato diferente não ia trazer grandes problemas. Então, fiquei muito chateado quando algumas pessoas até foram dizer que, ah, não temos que ir, vamos tentar boicotar essa festa. Que horror isso aí, que absurdo. Eu acho que a gente tem que parabenizar o Executivo, parabenizar essas coisas boas que acontecem no município de Camacuã, e dizer, foi um sucesso, parabéns, e vamos aguardar agora que tem outra. Tem outra na Prainha agora, em setembro, que parece que vai mexer com o Camacuã e com a região. Expo Varejo Costa Doce. Pois é, Expo Varejo Costa Doce. Primeira edição. Já está todo mundo na expectativa. Já há alguns meses atrás, diz que a Praça de Alimentação já estava esgotada, os espaços. Ah, sim, sim. Imagina. Então, o pessoal, esteve na Prainha agora, domingo, viu aquele, aquela, tanto de coisas boas que tinha lá. Então, Expo Varejo já está esgotada, a Praça de Alimentação. Verdade. Então, e outras novidades que teremos ali, então, com certeza, vamos estar prestigiando ali, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigado e uma ótima semana a todos. Vinícius Anaújo, vereador aqui de Camacuã. 9h13, rápido intervalo, e já voltamos aí das ruas com Adílio Rato Júnior. Não saia daí.